É, hoje viver só da internet não tem mais como, assim, sabe? A gente tem que ir pra estrada agora. É mesmo? É, já tiramos o que tivemos, já mineramos o máximo. Já chegou a faturar quanto? Pode dizer, não. Num mês. Ah, cara, é assim, ó. Numa época que deu bem. Faturei num mês com a internet, eu teria que trabalhar, talvez, uns 50 dias, uns 50 meses. De pedreiro. De ser venda de pedreiro. Ô, Krug, faz as contas aí, pega a máquina aí. Calcula aí, vê quanto é que ele não quer falar. Ele não quer falar o valor, mas nós vamos descobrir. 50 vezes o salário mínimo. Quanto é que ele é o salário mínimo? É muito? 50 o salário mínimo? Tá bom. 50 o salário mínimo? Ah, nem sei quanto é que é o salário mínimo, Krug. Ah, não, dá uns pila legal assim, Krug. A gente trabalha ali, é pro visualização, né? Então, como a gente usa, às vezes, muitas músicas virais. Mas, por exemplo, Krug, tu tem um vídeo que tem quantos milhões lá que tu falou? 70 milhões. 70 milhões. Quer dizer, o que tinha pra receber desse vídeo, já te pagaram. Acho que esse aí é um que deu direito ao Toral, inclusive. Não rolou os pila desse aí, cara. Ah, não, mas pelo alcance que ele deu, ele trouxe outros, né? Ele trouxe outros também. Não, visibilidade é lógico, é importante. Mas nesse caso aí, tu perdeu um dinheirão, né? 70 milhões no Facebook de visualizações. Isso é render, cara... Mas o que que dá, né? 10 milhões no Facebook de visibilidade, dá quanto é grana? É que depende muito... 50 mil, 20 mil? Depende muito do RPM, né? Visualizações por mil, depende muito do anúncio. Mas, assim, basicamente, a cada um milhão de visualizações, hoje, dependendo do RPM, uns 2 mil reais, 3 mil reais, mais ou menos. De 2 a 3 mil reais, cada um milhão de views. Isso no YouTube, né? Entendi. No YouTube. No Facebook, eu acho que é um pouco mais. Hã? No Facebook, eu acho que é um pouco mais. Mais? No Facebook, paga um pouco mais.